Deputada Fatinha, que preside essa audiência, senhoras e senhores deputados. É importante ser colocado que não há possibilidade de termos aqui no Estado do Rio um bom termo para essa intervenção militar, se não houver, se não acontecerem medidas de resgate social da nossa população fluminense. Eu tenho a certeza que o interventor sabe disso, até porque está dentro dos manuais doutrinários das Forças Armadas, que as ações militares precisam ser acompanhadas das ações sociais. Eu, desde o primeiro momento, me posicionei aqui contrário à intervenção, sou contrário à intervenção, porque não vi o propósito do governo Temer e nem do governo Pesão em realmente zelar pela segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Isso que está sendo feito é meramente um conjunto de ações desorganizadas com interesse puramente, puramente político eleitoral. me preocupa muito, porque, como já falei aqui, eu sei de quanto a instituição, o Exército Brasileiro, preza a respeitabilidade que conquistou ao longo das muitas décadas em que serve a população brasileira. Mas, não sei por que cargas d'água ela foi colocada a serviço desse desgoverno Temer e Pesão. E, se os senhores observarem a entrevista de ontem do presidente Temer, quando questionado sobre os recursos, o presidente da República fala sobre o apoio financeiro para a intervenção federal no Rio de Janeiro em tom de chacota, rindo. Portanto, não é isso que se espera de um presidente da República que intervém no Estado politicamente mais importante desse país. Pode não ser economicamente, mas politicamente é, porque aqui é o cartão de visitas e a porta de entrada para o mundo todo. E, no entanto, vejo com muito pesar a continuidade do desrespeito à política de segurança que o Estado do Rio precisaria ter para evitar exatamente essa quantidade de mortes que estão acontecendo. não planejaram eficazmente. Não planejaram. Claramente, a criminalidade no Rio de Janeiro partiu para o confronto, para o confronto com ações que dão, que pretendem dar visibilidade exatamente a isso. a morte da vereadora Marielle, o ataque ao caminhão da cantora americana, que fez um protesto pela morte da vereadora e depois o caminhão é atacado na Avenida Brasil. Essa morte de crianças pequenas de colo, porque a criminalidade sabe exatamente o quanto isso aí soa mal, atinge a sociedade fluminense. E essas ações, elas visam exatamente desacreditar o aparato de segurança que pretendia fazer frente a essa criminalidade. Isso me parece claro, senhoras e senhores deputados. Claro que se busca exatamente desmotivar, desmoralizar as forças de segurança. Então, aquilo que já começou errado, não haveria razão para se tentar esse caminho de intervenção federal, e pior que isso, exatamente como aconteceu em relação às UPPs, fizeram a ocupação das comunidades e depois deixaram essas comunidades desamparadas e entregues ao crime organizado. A milícia, claramente, mostra, através dessas demonstrações, a sua força dentro do aparato de segurança do Estado do Rio de Janeiro. Mostra claramente, e não foi à toa, que o ministro do presidente Temer, da Justiça, disse que existiam ramificações dentro do Palácio Guanabara, Palácio das Laranjeiras. Dentro do Palácio das Laranjeiras. Deixando claro que, na própria opinião do governo, de um dos seus mais destacados elementos, que acredito que o ministro da Justiça seja exatamente isso, uma pessoa de destaque para falar de segurança pública. Ele, quando faz essa afirmação, não foi, terminando, deputada Fatinha, não foi uma coisa de graça. Ele falou claramente. E não vai haver, não vai haver solução para esse problema se nós não tivermos como fazer um enfrentamento na cúpula da criminalidade. Se não se derrubar, efetivamente, quem se muito beneficia, quem muito lucra, quem muito lucra com a criminalidade. Ficar atrás dos bagrinhos, dos vendedores de tóxicos na periferia, não vai resolver. Não vai resolver, sob hipótese alguma. Pode prender 500 ali, pode fazer quantas investidas quiser dentro das comunidades. Se for para buscar somente o bagrinho, não vai haver. E mais pessoas vão morrer, inocentes vão morrer, crianças vão morrer no colo dos pais, como aconteceu em São Gonçalo. Porque eles estão fazendo exatamente isso. Uma hora ataca em São Gonçalo, outra hora em queimados, outra hora na Rocinha. Exatamente para mostrar que toda cidade está ameaçada, ameaçada, está vulnerável a essa criminalidade que está aí. Isso é crime organizado. Organizado. E como uma defesa contra isso, tem que ser feita, tem que ser feita ações organizadas. Senão, não tem jeito, não vai ter boa solução. Infelizmente, vai botar abaixo a reputação de umas poucas instituições que são preservadas dentro desse caos nacional que são as Forças Armadas. Obrigado.